E aí pessoal, como vocês estão vendo aqui, eu acho que eu trouxe mais um meu tudo aí de como você vai estar ganhando parte de dentro, é gratuito. Vou estar deixando um livro que sabe isso pra você ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Ó, se você não se inscrever no canal aí, deixa o like. Se você não se inscrever no canal que vai acontecer isso. Aconteceu isso. E pra quem deixar o like se inscreve, vai ser uma palminha, um dab, uma palminha, um dab, uma palminha, o dab. Não se inscrever no canal, se você não tem a palminha, a palminha, e o sozinho vai estar na escritura, e a alíquice é. Eu acho que é real. Tá vendo? Aba, tá vendo aqui. Eu tô vendo aqui, ok. Olá. Olá. E tem mais uma coisa aqui, você vai poder ver lá. Deixa eu ver aqui. Muito bom, você tá ficando muito fácil. Pra você estar ganhando. Esse aqui completo aí. Você tá gostando de pra cá. É. Você vai estar vindo aqui, hein. E se inscreva no canal. Perdido Global. Eu vou estar deixando o meu link do meu outro canal aí na descrição, ó. No canal de Free Fire. Tá. Tá gostando. Tô acerto de dedos no like. Já compartilha. É o que. Vocês estão vendo aqui, ó. Perdido Global. Fátio de Elite. Gratis. Vocês estão vendo aí o Facebook, ó. Lá na página do Facebook. Bora lá. Vai estar nisso aqui, ó Você vai estar baixando aqui Safari Brasil Tá vendo, abaixando aí Gratuito Você vai achando aqui, ó Sobrevivente Chegamos ao 13 milhões de likes Como vocês pediram O passo de elite Para ser Para ser gratuito Aniversário Em setembro Dois vão receber o passo Antes disso Faça login ao dia 28 de agosto Até o dia 10 de setembro Para O seu fácil Falar aí Só logar por 11 dias dentro desse Período E ganha um passo Na Faixa Vamos estar deixando o like aí Que não bateu mil Tá quase batendo Não bateu mil Óbvio Bora Nossa Deixa aí no comentário Queria essa roupa aqui Então Bora lá Tem um cara que me esfumou aqui Tá E aí Óbvio Tá Tá Lá 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 Dá pra eu ter aqui pra chegar no vinho Vai apagar aqui na pancinha Vou apagar aqui Só beleza, viu Então assisti na pancinha Tá caindo aqui na mil Na peg, já caí aqui Bora cair aqui na peg Eu não vou tá caindo nessa casa aqui mais Os meus amigos vão tá caindo nessa Como calmo ball E streak ball Que f*** Que f*** Morde de f*** Não é isso Tá caindo em uma aqui dentro Dei 150 nele Chegou e cheguei Mateus no suco Mateus no suco Ei calmo, eu matei o cara no suco Calmo, eu matei o cara no suco Olha o carro do voo Tá bugando, velho Internet Tá da Eu sei a O caro É O caro É O caro Tchau.